Fala, galera. Beleza? Quem fala com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo. Estamos de volta com The Mind of Eyes, aqui é Afterbirth Plus. E hoje, uma run única, eu diria. E acho que já deve ter visto pelo título ou pela Thumb, mas... Uma runzinha de Eevee. Mas sempre que eu não jogo com um outro, eu tenho jogado mais com outros personagens. Onde... Aconteceu algo aí, né? Aconteceu que a gente ficou gigante na run, literalmente. Literalmente, literalmente. Mas espero que vocês curtam. Ficou bem engraçado. Lembrando que tem live de segunda a sexta lá na Twitch. Twitch.tv barra Força e XDS. Tem o link aí na descrição. E... Tem vídeo no canal todo dia e meio de meio. Deixa o seu like, é muito importante. Muito, muito importante. Então deixa o seu like agora. Comenta o que acharam. Fiquem com a run da... Ivezilla. Da Ive gigantesca. E curta a run, mano. X-Ele. Não ativa o IEI, mano. Uh, o Dead Run é muito bom. O que o Lukefucked faz, exatamente? Eu sei que ele dá mais... Mais sorte nos arcades, né? É... Shell Games e Fortune Telling Machines. Fortune Telling... Ah, é na máquina azul só. É no jogo das conchas e na máquina azul. E aumenta a chance de quando eu terminar uma sala ganhar algo. A lenda... A sorte já faz isso, né? A sorte... Ela funciona pra duas coisas. Um, quando você terminar a sala, ter chance de cair algo. E dois, ativar... Aumentar o efeito de alguns itens. Tá. Só isso pra que sorte serve. Ahn... Bora aqui. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Pô, cadê uma bomba, amigo? Preciso de uma bomba pegar uma bomba, velho. Que mundo é injusto. E aí... Olha a bola... É a lopla... Que fute, velho. Tô dando a conquista de não pegar a moeda, bomba e vida. Eu acho que eu fiz essa conquista de The Lost, se eu não me engano, velho. Se eu estourar, eu não vou ficar com 11 moedas, né? Eu vou pegar a pedra marcada mesmo. Quer dizer, eu não vou ficar com 15 moedas, digo. Talvez seja melhor, né? Eu podia ter trocado e comprar duas bombas, né? Foi uma jogada ruim. Nossa, é. Uma jogada ruim. É só vincular sua conta da Twitch lá no Discord que o Discord puxa sozinho. Gravisando de aí, mano. Ainda não, velho. O Witch ainda não me respondeu. Da primeira vez que eu mandei parceria quando eles me negaram porque... Primeira vez eu não sabia, né? Mas eles me negaram a primeira porque eu parei de bater as metas, né? Agora a gente tá batendo as metas de boa. Demorou, tipo, um mês e uma semana pra eles me responder da primeira vez. Então... Eu mandei dia 20. Já tá quase fazendo um mês. Vamos ver, né? Por enquanto, nada. Vamos ver. Hum... Vamos levar, né? Eu acho que o Dead Bird pode ser sacrificado. Cadê? Não, não é procurar Dead Bird, é procurar sacrifício altar, mula. Sa-cri-fi-cio-altar. Sim, ele pode ser sacrificado. Mas eu vou esperar ter mais um familiar. A gente tá muito rápido, velho. Meu Deus. Ai. Queria um shot speedzinho, velho. Interessante. Ai, viroga. Ai. 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 Ai, viroga. Ai, sim. Ai, viroga. Ai, viroga. Moedinha, moedinha, moedinha. Ah, eu não tenho chave pra abrir a loja, velho. Não tem também muita moeda, né? Tem uma super secreta aqui. Vou levar. Uma bomba por uma bomba, por que não? Ele aposta? Vamos dar uma aposta. O que é isso? Que sejam pilas de cheers up. Meu Deus. Meu Deus do céu, chat. É isso. O que que Stomp faz, velho, se eu não tô quebrando pedra? Eu pensava que eu quebrava pedra. Ah, quando eu tomo o hit tem chance de sair um monte de coisinho de mim. Tipo, sabe aquele ataque que é meio que debaixo da pedra? Tipo, vai indo um monte de pedra na sua direção, é isso? Quando eu tomo o hit tem chance de eu fazer isso. Olha a voz, velho. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Tchau, tchau. Ai. O que apareceu? Aqui. Vambora. Olha, BFF, mas eu vou sacrificar os familiares que eu pegar. Vou pegar o sac red. Ai, saí do meio. Vou arriscar, vai. Talvez eu perca meu dano. Ok. Meu Deus, olha o meu tamanho em comparação com a estátua, velho. Calma, o Little Delirium já sacrifica duas formas de uma vez? Eu me explodi porque eu pensei que só sacrificava uma por vez. Posso tentar achar uma sala secreta, né? Se eu pegasse um do Razor na loja ia ser bom, hein? Sim, o Little Delirium, com o Sacrifício Altar, você sacrifica formas dele. É OP. Então, tipo, ele perdeu duas formas. Se eu ter usado o Void no Sacrifício Altar, é verdade. É que eu ficaria com meio coração. Eu não ia poder pegar o Incubus. É verdade, devia mesmo. Eu não pensei nisso na hora. É que eu vi minha vida e eu já sabia que eu só podia pegar dois itens. Eu ia ficar com uma vida muito baixa. Ah, amigo, levanta logo, velho. Meu Deus. Eu nem te acertei se eu não levanta. Eu não vou enfrentar bosses agora. O que aconteceu comigo? Nada, velho. Por quê? nochmal kei. Eu não achei nada até agora. Achei tudo, assim. Olha o seu tamanho, velho. Você acha que tem chance contra mim? Será que os dois botões vêm coisas boas, velho? Nossa, veio um item ainda. O que é isso? Isso o que, velho? É uma run completamente normal, velho. Não sei o que você está falando. Ai. Fala maldito. Minha neurada não deixa eu ver a live. Por quê? O que? Não vi, mano. Ah, Among Us já passou, já, né? Ninguém mais joga Among Us. Ninguém mais joga, Ninguém mais joga, Ninguém mais joga. Eu queria. Eu ia fazer a sala grande e depois pegar as baterias, mas... Sala grande não, sala de desafio, mas... Como são bosses, né? Eu prefiro fazer antes. Uh, cheers up. Mano, parece que o Chubb é o meu pet, velho. Bom, rumo no boss antes. Uh, itemzinho de pacto pra nós, uma brinstonezinha. Nossa, imagina eu pegar uma brinstone nessa run, velho. Uh, sim, Robes, ajuda. E aí, chat? Como é que vocês estão? E aí, chat? Um, zapis... Ai Vambora Tem um baú ali que eu preciso tomar dano pra pegar, né? Eu posso pegar ele É, eu vou pegar ele Me arrependi de ter pegado ele Tudo bem Agora sim a gente vai embora É visila, e visila Como que isso aconteceu? Ah, do nada assim, velho E um dia pro outro eu cresci, não sei porquê Tem uma pera marcada aqui? Não Bora, amiguinhos, levantem Putz, sem mapa Sempre chato de jogar Para de puxar minhas lágrimas, velho, não consigo mais o portal Que tal? Que tal? Eu vou usar meus tiros. Falou mano, até a próxima. Eu quero Pokémon Go, não vai ter mais atrapalhado que ajudar. Eu achei saladinha que tem nesse andar, chat, não, né? Uh, eu tenho mais sorte nessa sala. Nessa máquina. Achei. O que tinha na sala de item? É verdade, é a bomba. Sempre que a sala de item tem espaço, eu não lembro. Nossa, olha essa máquina com o look foot, velho. Que insano. Não, mano. O tamanico do Horf, velho. Horf. Range up. Cadê a pílula? Pega a pílula. Calma, cadê o tringet que eu não posso pegar? Tá ali embaixo, tá. Bora. One, makes you larger. One, makes you larger. Bora. Judas Shadow? Por que não, né? Não vejo, vejo. Eu acho que se eu virar o Judas, eu perco o... Perco... Eu tenho quase certeza que se eu virar o Judas, eu perco o coisinho. Eu perco a minha altura. Eu perco a minha altura. Pega a moeda, corre, pega a moeda, pega a moeda, peguei. Agora eu acabei que estou com o mapa liberado por causa do Crystal Ball. Sister Maggie. Não vejo Um bicho encurraladinho com medo, tadinho Ainda bem que eu peguei o pacto, que eu ia perder meu dano Nossa, eu nem sei, e aposta, chat? Eu tive, eu acho que eu tive pacto, eu tive pacto em todos os andares, né? Nossa, ninguém lembrou da aposta, velho Eu tive pacto, eu nem sei nem quando é essa aposta, velho Mas eu tive pacto que eu tive em todos Botei o topilar, ah, posso usar uma vez? Nossa, olha o tamanho do cubinho de carne, velho É um cubinho de carne muito pequeno Uh, black candle Não vejo, vejo Fazer poder de crescer? Não Foi tudo cagado, acredite se quiser Eu não mexi em nada Eu cresci assim por culpa do jogo Amigo, você pode levantar, pelo amor do senhor? Hum, cheers up, boa O que eu tenho com essa carta aqui? Não tem nem como não tomar hit ali Meu Deus, eu tô brilhando muito Um, isso faz você maior Um, as coisas são pequenas, né, velho? Ué? Ah, tinha errado a bomba Quem vem lá? E a coisa que eu tenho aí, mano? New build essa run, velho Ai, não tem mais bomba Explode Diaryia, né? Não quero nada, daí eu acho Não tenho tanta vida Explosive, Diaryia O Winnie had o venido Por quê, velho? Meu Deus, velho Meu Deus, essa run Uma das melhores runs que eu já fiz, velho Ai, é difícil pegar o saquinho, velho Calma, que a gente fez pegar os itens do chão, velho Boa Uma sala de dados nesse andar Tá, o dado quatro Mano, eu nem vi que inimigo tinha Eu só... Taquei Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Sou maluco, velho E o tarde esse silver dollar, né? Nossa, mas que itenzinhos ruins, hein? Vambora, rush Ficar de lado pra gente poder ver ele Tio Festival Não consegue acertar Tá dando dano nele, tem que vir um pouco mais perto Meu Deus velho Embocar bicho não vale Embocar bicho é contra as réguas Mano, o mais legal é que eu tô com um fear shot E aí eles saem todos correndo Mano, é muito da hora Saem todos os bichinhos correndo E eu gigantesco atrás deles Bora, levanta Ah, é a vingança contra todas as vezes que ele me bullyingou Ficando abaixado toda hora Calma, calma Meu Deus velho Não vejo, não vejo Ele morreu Vicente Kakashiro Valeu pelo subcomprime velho Valeu mano, valeu pelo apoio Nossa, agora a gente tá voando A gente tá voando mano Olha isso mano Valeu Valeu mano, eu volto pelo prime velho Se você comprar me ajuda muito Ai Meu Deus mano Nossa, piorou muito a minha visão Eu não vejo Eu quase não vejo onde tá o Isaac velho Mesmo de lado A gente encolheu pra chegar no baú Pra entrar no baú É o primeiro que tem do Gupy né Eu posso ver sempre. Calma, não sei onde está a porta, achei. Vamos embora. Não vejo, vejo. Calma, não sei onde está a porta, achei. Acabar logo? Por que, velho? Relaxa. Vamos lá. 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 cara a mais, velho. Olha isso. Eu nem cabo na tela mais, velho. GG. Olha, eu diria... Mano, tirando a primeira run, né? Quer dizer, agora que a primeira run passou, né? Ela foi incrível, né? Porque eu consegui terminar, mas... Esse episódio da Contaida foi muito bom.